Amigos do canal Blogadores de Tolo, nessa terça-feira em que, excepcionalmente, não temos programa ao vivo, temos a nossa última edição gravada da série Justificando o Injustificável o nosso último programa que será ao vivo com considerações finais vai ser ao vivo ou terça ou quarta-feira na semana que vem a gente avisa mas hoje a gente está substituindo a live que ocorreria e não ocorreu, mas nós teremos uma live essa semana sexta-feira, dia 12, às 19h temos a terceira edição da temporada 2025 do Café Comigão onde nós vamos falar dos enredos de Viradouro Portela, Tuyuti Em Cima da Hora, Leandro Vieira na Maricá e outros assuntos além disso, essa semana na quinta-feira a gente tem a segunda edição do Sono com a Sapucaí nossa coluna quinzenal sobre a Escola de Intendente com o Ricardo Ferreira inscreva-se no canal clique no sininho temos o nosso Pix blog de tolo gmail.com esteja o apoiador do projeto a partir de 2,99 mensais como em formato de estreia o Superchat está aberto lembrando que está valendo o nosso desafio formando vocês a 30 de abril esse programa mais 20 reais de Superchat o Pix eu e o Fred vamos cantar o samba da cachaça da Imperatriz virando shot de cachaça e a gente vai botar cachaça na hora para não falar que é água tá então mais 20 reais ou de Superchat ou de Pix inscreva-se no canal dê like nesse vídeo o nosso clube de membros está disponível a partir do plano de 7,99 mensais a gente tem o acesso ao grupo do WhatsApp a própria bateria eu acho que tem um quesito que não tem muito o que falar é um quesito que é uma grande excelência esse ano você começou a perceber o movimento como o Rafi que vai falar daqui a pouco no sentido de fazer com bateria o que você fez com o Samiedo padronizar dentro de limites dados pelo júri é é é claramente houve desconto como o Rafi que vai explicar claramente foi pelo fato da bateria estar vindo grave não aguda aquela coisa do tom maior do tom menor que acaba refletindo em bateria é também achei um tanto quanto deselegante a bronca que o nos jurados deu no mestre Pablo do Corda Pedra eu acho que eu sou adevo daquela linha de que elogio em público de que particular né quando você está julgando no trabalho de alguém você está avaliando no trabalho de alguém então acho que né conversar-se assim existe uma troca de informações conversar-se assim acho que foi bem deselegante né mesmo a escolha das palavras que não foi muito elegante é e olha que ele me acompanha gente que me acompanha que sabe que eu tenho algumas ressalvas do trabalho de bateria da Porta Pedra já desde 23 poderia ter sido não deveria ter feito mas já que quis fazer pode ser um pouco mais um pouco mais cortês na sua explanação é eu confesso que eu não entendo os teus os contos da Portela no primeiro módulo né um claramente foi provado da marcação que está muito muito pesada muito grave que é característica da escola como a Rafa vai explicar o outro porque o Nápio Chucário não tocou o tempo todo assim me dá impressão mas a gente precisaria conversar e eu estou jogando uma hipótese aqui de que ele queria que fosse feito desenho de Chucário que é outra praga hoje tem que fazer desenho então a questão do ritmo que para mim o ver é primordial em bateria está sendo deixada um pouco de lado digamos mas realmente eu acredito que tem muitas baterias muito boas e que ao mesmo tempo você teve bateria que os últimos módulos tiveram problemas tiveram problema no singular e está à toa então mas o Rafiki sugestiona eu vou sugestionar também acho que me preocupa uma tendência que se começar a querer se criar um padrão de bateria também como se conhece samba e redo a gente vai conversar no café na sexta-feira mas assim tem redos interessantes que a gente já sabe que da disputa vai no final vai sair um samba dentro do que o Júlio quer um samba convencionalzinho quadradinho que vai ser esquecido na segunda-feira para os campeões mas não é papo que é aqui hoje mas é isso a nossa live será sexta-feira 19 horas antes da balada então o nosso café tem dourado aí não tem tanto assunto assim uma hora uma hora mesmo então você pode ir depois para a sua balada curtir o comida de boteco a gente não vai ter essa semana nem niquedinho nem tempo em carnaval nem a carnaval minuto estou pretendo gravar material no sábado mas na sexta-feira a gente conversa melhor tá fique com o Rafiki lê o nosso desafio escreva-se no clube de membros e o a justificando é o último programa gravado a justificando vai se encerrar 16 ou 17 de abril 21 horas com considerações finais vamos conversar mais alguns assuntos gente fique com o Rafiki e quinta-feira sonhando com essa puccaí e sexta-feira 19 horas enquanto se arruma para a balada temos o café com um milhão vamos falar de redes divulgadas até porque eu não consigo comentar nada em redes sociais sobre redes divulgadas nem Portela nem 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 viradouro nem em cima da hora nem em tudo o tio vou deixar para comentar um problema grande abraço a todos boa noite a todos mais uma vez estamos aqui para o último quesito da justificando o injustificável 2024 bateria mas lembrando que apesar de ser o último quesito não é o último episódio da série na semana que vem ou talvez na outra semana a gente vai avisar direitinho nas redes sociais o dia exato mas inicialmente deve ser dia 18 de abril se a agenda do migão não obrigar uma mudança de data vamos fazer ao vivo o encerramento da justificando o injustificável né com o migão eu já preparei alguma coisinha estatística quero mostrar algumas coisas para chegar a uma conclusão que eu já eu e o migão meio que delineamos na live de São Binhedo mas eu vou trazer números para deixar as vezes quando a gente mostra números é mais fácil as pessoas compreenderem o problema que está o problema que nós estamos mas vamos lá sem 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 mais explicações iniciais vamos começar a bateria que apesar de não ter muitas notas diferentes de 10 aquela chuva de 10 típica de bateria tem muita coisa para falar porque os jogadores escreveram bastante em considerações finais a única mudança do manual do jogador para 2024 foi em bateria e um jogador me parece que usou essa mudança para o julgamento e que resultou em menos notas 10 vamos comentar aos pouquinhos isso e tem uma coisa que me preocupou muito esse ano eu também vou falar isso mais devagar durante a live essa coisa começou a me preocupar já vai ser logo no módulo 1 e falando em módulo 1 vamos lá módulo 1 julgador Rafael Barros Castro 10 notas 10 2,9,9 a portela e porra da pedra logo em relação a legislativa não tem muito o que falar na porra da pedra ele apontou que a fantasia usada pela bateria abafou o som produzido por ela especialmente nas caixas e naturalmente isso atrapalha o resultado sonoro da bateria não tem nada a comentar algumas pessoas já perceberam isso assim que a porta da pedra passou no sapo cair já foi um burburinho nas frisas que houve um erro na confecção da bateria da porta da pedra não tem nada a falar agora a segunda justificativa que é a da portela é onde eu quero me atentar e vou escrever longamente porque além dessa justificativa tem outras duas considerações finais que me preocupam sobre o mesmo ponto inclusive na portela ele tirou ponto porque segundo ele a afinação grave das marcações dos surdos de primeira e segunda favoreceram o enredoasco mas isso acabou causando perda de destaque para os surdos de terceira e isso teria causado uma defasagem da timbragem da bateria então aqui para mim a discussão já ganha um certo escopo não se duvida que as baterias precisam estar equalizadas a ponto de nenhum dos snipers sumam do resultado sonoro da bateria todos concordamos agora vamos voltar àquela questão das tradições de cada bateria e a portela tem como tradição desde a época de mestre Betinho afinar seus surdos de marcação de forma extremamente pesada de forma extremamente grave antigamente quando se usava aqueles surdos gigantescos que o nome não é à toa é treme terra justamente por isso você batia no surdo até a próxima extremia entre uma batida e outra até toda vibração que ele causa ele precisa de certo espaço de tempo entre uma batida e outra e por isso a bateria da portela tinha uma certa dificuldade em acelerar o ritmo em acelerar a quantidade de batidas por minuto o andamento do samba e especialmente do meio pro final da década de 90 começou-se a se exigir a própria mudança da festa os rumos da festa os novos são começaram a exigir uma aceleração muito grande das baterias que a portela tinha dificuldade em acompanhar por causa dessa marcação grave mas que é característica da escola a escola mais uma vez estava numa encruzilhada a mesma encruzilhada que ela ficou anos a fim com comissão de frente e que cai entre nós até hoje ela não resolveu isso direito mas ela precisava se modernizar mas para se modernizar ela tinha que diminuir um pouco a sua característica esse confronto permanecer a bateria da portela teve problemas por muito tempo até que eles foram resolvidos justamente em 2006 quando o Nilo Sérgio entra na bateria ele muda alguns detalhes técnicos dos surdos trazendo uma zona menos grave e aí possibilita uma aceleração do ritmo de forma mais limpa mas de lá para cá a gente chegou a momentos que o São Rui estava por causa de 148 150 BPM algumas escolas chegaram a bater 160 e a gente de uns 5, 6 anos para cá está tendo uma redução desse ritmo acho que é meio que consenso que o ideal é ali entre 140 e 144 dependendo do Samba 138 claro que há variações alguns Sambas pedem uma levada um pouquinho mais para frente outros pedem uma levada um pouquinho mais para trás normal e a bateria tem que se adaptar ao Samba também mas eu acho que o Nilo aproveitou quando o jogador até fala enredo afro não é só enredo afro o Samba tem muitas características afro e o Nilo eu acho que ele aproveitou essas características afro do Samba da Portela que não são normais Portela é raro fazer um enredo afro talvez o último enredo afro totalmente afro seja Irua em 72 você vai achar vários enredos que tangenciam ou passam um, dois, três setores por essa mas de caba-rabo como foi esse eu acho que desde 72 e Luai a gente não tem na Portela e ele aproveitou pra fazer um show do que o Sima chama de gramática dos tambores que ele encaixou várias bossas típicas dos terreiros da religião afro nas diferentes passagens do Samba e perfeitamente encaixadas na mensagem de cada trecho do Samba e eu acho que ele aproveitou esse clima todo e aproveitava que a bateria estava ali tocando a 140 pra trazer a Portela um pouco mais de volta para as origens e afinou o sudo de forma mais grave da forma como o mestre Betinho fazia da forma como a tabajara do Samba foi conhecida como tabajara do Samba eu falo isso tudo simplesmente pra externar meu receio de que mesmo sem querer mesmo sem pretender uma justificativa dessas como eu disse o jogador acaba desrespeitando as características histórias de uma bateria e aí meio que acaba forçando todo mundo a fugir das suas características pra tentar ganhar nota 10 de novo foi algo que aconteceu muito tempo na mocidade na mocidade nos anos de 2010 começou a tomar pancada 3 por 4 mas a mocidade foi firme não saiu das suas características e depois de um tempo o júri finalmente entendeu as características da mocidade e a mocidade começou a tirar as notas pela própria justificativa do jogador os surdos de terceira estavam lá ele ouviu os surdos de terceira eles só não estavam devidamente entre aspas equalizados em relação aos outros dois surdos mas aí eu lanço a discussão até que ponto a diminuição dos surdos de terceira não são parte dessa tentativa de retomada de um toque tradicional da bateria todas as baterias tem que ser qualizadas iguais e de novo não estou querendo dizer que não precisam pode ser que chegue a conclusão que sim e tudo bem eu estou apenas lançando uma discussão aqui se não daqui a pouquinho a gente vai voltar àqueles anos de 2010 que as baterias tinham que seguir aquela batida entre aspas perfeita do domesticodilon eu me preocupo muito com isso eu me preocupo muito com isso essa justificativa me acendeu essa justificativa somada a outras considerações finais de outros jogadores que eu vou chegar lá me acenderam um alerta então assim não estou querendo falar mal do jogador tal qual a justificativa do de Marcelo Porto Bandeira aproveitei a justificativa do Paulo Rodrigues para abrir uma discussão eu também estou aproveitando essa justificativa do Rafael Barros Castro para abrir uma discussão uma discussão que eu acho muito importante e é por essas e outras que o pessoal tem que arrochar mais a bateria tem que tirar mais pontos de bateria eu digo eu prefiro do jeito que está a tentar arrochar e acabar confluindo para que todas as baterias tenham que ter a mesma batida e percam suas características não foi legal contra os anos 2010 que bom que o júri está voltando aos poucos a permitir que cada bateria tenha suas características e até por causa disso a quantidade de ideias acaba aumentando em bateria vocês percebam que eu não reclamo em bateria eu não reclamo mesmo sendo uma quantidade absurda porque eu prefiro entre aspas neutralizar o quesito que realmente tem um nível é um nível que está muito alto é um nível que eu acho que nenhum outro quesito chegue no geral das escolas do que começar a rachar filigrana e aí as baterias serem obrigadas a perderem suas características faz parte da festa você ao longe ouve a bateria opa é da mangueira opa é da portela opa é da mocidade salgueira etc nas considerações finais o Rafael Barros Castro fez três comentários para o aprimoramento do desfile o primeiro a manutenção regular da cadência do samba do momento inicial ao final do desfile permite aos brincantes e principalmente aos intimistas uma execução aprimorada das bossas e do próprio samba outra coisa que ele considerou os instrumentos musicais complementares ou adicionais permitem explorar novos times e recursos sonoros sem afetar a formação tradicional das escolas o Rafael Barros Castro ele tem esse negócio de dar a dica teve um ano que ele deu a dica mestres busquem bossas que brinquem com com a força da batida no surdo você tem batida forte média fraca vocês podem fazer bossas brincando com a força impressa no instrumento ninguém fez isso o Lolo leu no ano seguinte fez além de receber o elogio do jogador ganhou o 10 o jogador que mais uma vez tem uma dica vamos usar os instrumentos musicais complementares ou adicionais para explorar novos times e a última consideração final é que é precisa uma atenção especial aos materiais das fantasias da bateria pois podem prejudicar o resultado sonoro as escolas major já estavam tendo mas de novo a porta da pera voltou a ter esse problema esse ano então faz entendível essa consideração do jogador enquanto a primeira consideração da manutenção regular da cadência eu também saí da sapucaí com a sensação de que muitas escolas começaram jogando o samba lá na frente para depois caindo 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 o andamento em alguns casos o samba chegou a arrastar no final de tanto que caiu eu achei interessante a consideração do final dele e aí você vai me perguntar mas Rafael se ele viu que o andamento caiu por que ele não puniu a bateria eu vou te responder porque a regra é clara no caso de bateria dos cruzeais de julgamento você só pode julgar quando ela passa na sua frente e quando ela está passando na sua frente o andamento não caiu ela manteve o andamento vai caindo de levinho aos poucos durante uma hora ele desfile não dá tempo de perceber apenas naquele momento que a bateria está na frente do jogador por isso ele não vai descontar inclusive o Felipe Galdino vai escrever isso com todas as letras no módulo 3 vou chegar lá é isso vamos para o módulo 2 Mila Chiavo depois de ser a primeira jogadora da nota 10 para todas as escolas em 25 anos a última vez que se tinha corrido foi em 98 apesar de que mais uma vez ou mais uma vez tirar o peso da Mila ela explicou muito bem porque deu 10 para todo mundo porque ela não conseguiu julgar com uma caixa de som que não desligava na frente dela ela ascendeu apenas entre aspas 8 notas 10 o que para o padrão recente de bateria é bem baixo nas justificativas fica muito nítido que a jogadora escolheu um critério de julgamento específico para fazer um comparativo mais minucioso para tentar tirar o ponto de uma escola que não tenha se destacado tanto foi um recurso que ela usou para conseguir achar um pouco mais de desconto e você vai ver claramente e ela vai explicar isso com calma nas considerações finais que ela realmente fez isso ela vai explicar ainda qual foi o critério que ela fez mas não precisa ler a consideração funcional só lendo a justificativa você vai entender porque lá se foi um décimo da pôr da pedra da portela porque os chocalhos não tocaram em um início no mesmo padrão outro décimo da beija-flor porque as caixas não teriam tocado com precisão a bossa no trecho tem mironga e o outro décimo da mangueira foi pelo mesmo motivo dos ganzais nos cinco décimos que ela descontou porque na verdade são quatro notas abaixo de dez uma foi 9,8 dos cinco décimos que ela retirou quatro foi por esse critério que ela criou ela não criou tá no manual do jogador ela pegou um critério do manual e botou lupa melhor isso do que da 11,10 é um critério do jogador que ela aplicou a todas as escolas tá certo tá errado a gente discute por isso que existem quatro jogadores pra terem diferentes diferentes pontos de vista mas pelo menos ela pegou um critério e manteve o critério pra todas as escolas né o único décimo dos cinco que foge essa regra é o segundo décimo da porra da pedra e aí e aí é um pouquinho mais complicado por quê? ela usou sempre polêmico e incompleto pouca criatividade e versatilidade em comparação com as outras escolas e aí a gente volta àquela velha discussão que eu já tive aqui várias vezes já escrevi várias vezes nos cadernos de Leandro Ziggs da Oslo e Luiz Matheus é o que é criatividade pra jogadora? por que na visão dela a bateria da porra da pedra teve pouca criatividade? o que a Porto não apresentou que todas as 11 baterias apresentaram quando o PDC desce? tudo isso fica faltando quando essa justificativa genérica é escrita né e aí é complicado a gente até discutir a justificativa aqui a gente não tem parâmetro nas considerações finais como eu falei a própria jogadora se explicou com mais detalhes como ela fez eu vou abrir aspas pra ela o foco da jogadora foi analisar as baterias do ponto de vista técnico realizando assim um comparativo entre as escolas sempre respeitando a característica de cada escola e pontuando com base no manual da Aliesa no que se refere ao item perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos foi analisado em cada naipe a execução dos ritmistas tocando em uníssono e se era possível escutar com clareza cada naipe tá aqui a expressão que eu falei em cima e é por isso que ela ficou tão focada nos chocados da Porta da Portela a caixa da Veja Flore que não tocou junto porque ela se focou nesse ponto e julgou bastante esse ponto que foi a forma que ela achou pra começar a diferenciar as baterias nesse nível alto que nós temos no grupo especial agora interessante que ela mesmo escreveu que ela ficou atenta se era possível escutar com clareza cada naipe e ela falou do chocado da Portela e não falou do sul de terceira sendo que ela escreveu o ponto que respeitou a característica de cada escola será que ela entendeu que isso era a característica da Portela é exatamente o que eu falei acima talvez né bem possível bom vamos lá módulo 3 julgador Felipe Caldino 11 notas 10 e o 9,9 Porta da Pedra então eu só tenho que analisar a modificativa da Porta da Pedra que eu não tenho que falar o décimo foi embora porque a execução das duas rufadas de caixa após Conselheiro Imortal foram prejudicadas pelo andamento acelerado da bateria ficando sem espaço para uma execução além disso a segunda rufada se choca com uma intervenção dos surdos de terceira embolando a sonoridade da bateria não tenho que falar do discrativo que é a única discrativa do livro do caderno porém se pouco ele escreveu nas discrativas o Felipe Caldino entrou pistolou nas considerações finais ele escreveu bastante tanto no domingo como na segunda no domingo ele escreveu um recado risco para não dizer uma bronca no mestre Pablo da Porta da Pedra vou até botar entre aspas prezado mestre Pablo como o senhor bem deve saber bossas complexas precisam de espaço para serem bem executadas a bossa da primeira do samba é muito boa mas sofreu por conta do andamento acelerado muita informação não dando tempo aos ritmistas para executá-la organicamente dando uma percepção de afobamento na execução além disso afobamento na execução fecha aspas e além disso o jogador elogiou que a bateria do Grande Rio foi a bateria mais cadenciada do domingo já nas considerações de segunda-feira ele deixou muito claro que só não descontou Portela e Vila Isabel porque ele só pode julgar a execução em frente ao módulo porque senão ambas teriam perdido o ponto porque tiveram uma queda profunda no seu andamento durante o desfile exatamente aquilo que o Rafael Barros Casco escreveu também em suas considerações finais e aqui a gente entra no outro detalhe ah, mas falta muito 10 de bateria também é porque o jogador fica limitado em julgar apenas o que passa na frente dele que é um, dois minutos de um desfile de uma hora e dez minutos é difícil achar alguma coisa o ideal seria tentar achar uma solução para que o jogador acompanhasse a bateria mais tempo mas não é fácil não é simples eu não vou aqui falar mal da Leda se fosse uma solução simples eu daria aqui a fórmula e não é simples não é simples ah, bota o jogador na pista é complicado eu preciso de uma segurança com esse jogador eu preciso de um isolamento com esse jogador como é que eu vou isolar ele na pista cada vez mais na pista tem mais gente eu não vou nem entrar aqui na discussão de quem deveria ou quem deveria estar na pista mas é fato cada vez mais na pista tem mais gente cada vez mais é difícil a escola até fazer com seu trabalho teve relato inclusive que a cobra da viradura chegou a atropelar uns gaiatos que estavam no canto da pista complicado e além disso além dessa decidência não deixa de ser uma bronca também no Nilo Sérgio e no Macaco Branco que se o jogador pudesse julgar pela caixa de som claramente ele descontaria as duas escolas pela queda do andamento ele também pontuou que a sonoridade dos surdos de terceira tende a diminuir na massa sonora e solicitou aos mestres uma atenção especial a isso para tentar minimizar os equilíbrios de som é a mesma coisa que o Rafael Paus Castro escreveu no discrativo da Portela guardem isso eu vou chegar lá no final outra coisa ele também anotou que a bateria da viradura foi a mais cadenciada da noite e parabenizou os mestres Rodrigo Taranta da Mangueira pelos arranjos criativos e bem executados módulo 4 julgador Ari Jaime Cohen o Cohen só deu 7 notas 10 acredite se quiser 7 notas 10 é a menor quantidade em bateria desde 2020 é sério normalmente se você olhar justificando anteriores eu costumo reclamar que esse jogador dá justificativas incompletas mas nesse ano isso melhorou bastante eu só senti falta de incomplementos na justificativa da mocidade que ele escreveu assim abre aspas na passagem do módulo houve uma flutuação da puntação rítmica fecha aspas tudo bem a gente entendeu que o andamento variou e por isso ele tirou o ponto mas variou para cima para baixo essa variação foi curta foi longa foi em que momento acho que aqui faltou informação mas fora essa justificativa as outras 4 estavam mais ou menos ok a da pôr da pedra também ele também colocou que houve momentos de flutuação da puntação rítmica apenas disse que teve mais de um porque houve momentos mas por mais que ele também não tenha descrito esses momentos na pôr da pedra ficavam tanto quanto evidentes e agora é um comentário meu Rafael até um tanto por causa do andamento aceleradíssimo que o Pablo colocou na pôr da pedra ainda mais o Jaime Coring está lá no sinal o ritmista está cansado e não consegue bater naquele ritmo o tempo inteiro e aí as variações acontecem não tem jeito por essas e outras que cada vez mais está se jogando para um 4 0 1 4 4 evitando a zona do 1 4 8 1 5 0 a diferença é pequena não é tão grande assim faz uma diferença mas não é tão grande assim agora fazendo isso por uma hora e 10 o físico do ritmista pede socorro mas fora isso as justificativas são bem claras em precisão em alguns tamborins na convenção da pôr da pedra aceleração súbita na marcação do surdo pedal na última convenção saindo do módulo no caso da imperatriz e abre aspas convenções complexas não foram apresentadas no módulo fecha aspas para Tuiuti e Salgueiro sobre essa última indicativa eu quero me aprofundar justamente porque eu vou aproveitar ela para jogar luz na única alteração que houve em todo o manual do jogador de 2023 para 2024 até o ano passado havia uma indicação expressa nos critérios de julgamento de bateria para não penalizar o fato de qualquer bateria não parar em frente às cabines de julgamento desde que em condições normais de deslocamento durante seu desfile tendo em vista não ser obrigatória essa parada pois bem para 2024 essa indicação foi embora sumiu não aparece mais foi deletada e não entrou nada no lugar e a explicação era que a bateria continuaria não sendo obrigada a parar para se apresentar no módulo mas que a não parada e consequentemente uma apresentação de menos bossas convenções e afins porque se você não para o tempo em frente ao julgador para ser julgado é menor e se o tempo é menor naturalmente você vai fazer menos bossas isso pode ser levado em consideração comparativamente às outras escolas que eventualmente pararam então por que eles chegaram isso? você não é obrigado a descontar a escola que não parou mas se no critério comparativo você quiser descontar porque ela não apresentou o que as outras apresentaram pode e esse julgador foi o único a usar isso a partir do momento que ou pelo menos dá a entender que foi isso na 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 justificativa afinal de contas Tuiuti como eu já falei aqui na live de evolução disparou no final do desfile então provavelmente a bateria não deve ter tido nenhum tempo para se apresentar em frente aos jogadores de novo o Messi Marcão sofrendo no último módulo por causa da evolução do Tuiuti e de novo com a Vigem Coy porque em 2022 também tinha sido com ele e Salgueiro deu uma aceleradinha também no final e eu acredito que a bateria não tenha tido tempo para se apresentar da forma que queria ao jogador e aí o jogador usando essa mudança do manual foi e puniu as duas escolas e está tudo certo está tudo ótimo e eu acho que tem que eu concordo com essa mudança eu acho que não pode obrigar a bateria a parar mas se uma para apresenta quatro, cinco bolsas difíceis e a outra não para e apresenta uma ou duas comparativamente você tem que descontar que apresentou uma ou duas está certo eu concordo com a minha mudança e concordo com a utilização dela aqui pelo jogador se foi isso mesmo que aconteceu eu não tenho certeza mas tudo indica aqui nas suas configurações finais o Arigem Coy também pediu atenção para a dificuldade da audição da cabeça dos médios ou seja basicamente caixas e repiques nas baterias que usam um surdo muito grave três jogadores falaram a mesma coisa além disso ele reclamou que o som da avenida está muito alto mesmo desligando as caixas de som em frente ao módulo e por isso sugere que a parada das baterias seja o máximo possível em frente à cabine do jogador é aquela velha discussão do som da sapeia é muito alto é muito baixo tem que ser alto mesmo tem que chegar lá no fundo arquibancário mas não pode ser tão alto assim aí é aquela história é o cobertor curto se você tira daqui puxa aqui vai se faltar ali é a eterna discussão do som mas fechando o quesito bateria em sua totalidade eu como falei eu não vou comentar a chuva de 10 porque o nível está muito alto e eu prefiro deixar correr desse jeito do que começar a ver bateria perdendo décimos por causa das suas características históricas aí sempre vai chegar alguém para falar para mim dizer assim ah Rafael não pode ser tem que ter uma solução tá tudo bem eu concordo tem que ter uma solução mas até agora eu não consegui pensar em uma ninguém falou para mim uma solução que seja plausível que seja factível então enquanto a gente não acha a solução deixa do jeito que está e vamos continuar pensando e vamos continuar pensando para os próximos homens quando alguém achar uma solução aí a gente aplica mas eu não vou negar que eu fiquei muito preocupado com o foco nos surdos de vacação muito graves que foram dados esse ano o Rafael Bascar descontou a Cortella e outros dois jogadores escrevendo as considerações finais eu fico preocupado de isso ser mais acabar virando uma pasteurização das batidas das baterias eu espero que isso não aconteça mas eu realmente eu fiquei preocupado depois de ler os talernos desse ano vamos ver o que o futuro nos reserva bom vamos lá vamos para as recomendações para a Aliesa em bateria são só duas a primeira é óbvia é tentar resolver o eterno problema do som do sapucaí afinal de contas nos últimos anos sempre está havendo jogadores reclamando que problemas no som dificultaram o trabalho até que esse ano aconteceu menos só o Ari Jair Micoin que reclamou que o som estava muito alto mas mais uma vez algum jogador reclamou do som e o segundo ponto que eu já usei também em várias outras é é outras é outros quesitos e que na prática foi o que a Mila já usou mesmo que de uma forma um tanto quanto temperada mas é permitir a utilização do critério comparativo nas justificativas desde que o jogador deixe claro que faltou na comparação das escolas que perderam ponto em relações que receberam 10 com exemplo se possível talvez isso facilite o trabalho do jogamento das baterias e reduza a quantidade de notas 10 foi o que a Mila aplicou e até certo ponto aplicou bem digamos assim claro a gente pode discutir ah realmente os chucales tocaram em uníssono não tocaram em uníssono as cartas tocaram em uníssono não tocaram em uníssono a gente pode até discutir isso mas veja a jogadora avaliou isso pra ela não tocou e ok se a gente começar a ficar discutindo o porquê que o jogador achou isso ou achou aquilo a gente vai acabar forçando que todo mundo dê 10 em todos os quesitos é complicado o critério comparativo ele é fundamental pra reduzir a quantidade de 10 em bateria ao mesmo tempo que não não descaracterize cada uma das baterias com seus toques tradicionais acho que o jogamento da Mila foi um bom caminho pra mostrar que é possível é possível vamos ver os próximos anos é isso gente com isso a gente fechou os 36 cadernos de 2024 do grupo especial do grupo especial do Rio de Janeiro não vou fazer os agradecimentos porque os agradecimentos vão ficar pra live de encerramento que a gente vai fazer um apanhado geral muito rápido até porque já vou adiantando aqui eu acho que do ponto de vista de resumo pouco mudou de 2023 pra 2024 mas eu quero trazer alguns dados estatísticos que eu nunca tinha feito isso na Justificando pra tentar ilustrar algumas coisas que pra tentar ilustrar matematicamente algumas coisas que analiticamente nós já comentamos aqui nas 9 lives é isso gente até a semana que vem ao vivo pra fazer o encerramento da Justificando 2024 e um abraço a todos valeu valeu e um valeu